Uau, 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 u Se eu pudesse ter um super poder, que poder você teria? Se eu pudesse ter um super poder, que poder eu teria? Essa é difícil, essa é difícil. Eu acho que super velocidade, leque. Mas tipo, quando eu falo super velocidade, é super velocidade. Não é tipo, sei que é um monte por hora. Eu tô falando tipo, 400, 500. Não, mais, 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 mais. Eu tô falando, iiii, iiii. Eu ia, né? Mas eu ia, filho da puta de um brand. Mano, cadê eu? Cadê eu? Alguém vim pra mim que eu fui, caralho? Porra, nossa! Tu é gay ou dorme de calcinha? Não, dorme de calcinha, leque. Mas só que a calcinha é da sua mãe, tá ligado? Ha, ha! Que? Un, dois, três, quatro... You can't get me. You can't get me. What is that? That is so broken. Um... O juramento foi feito Ó, vou dar três frases pra vocês O que vocês preferem? Teletransporte, sem CD, mas com range de tipo 50 metros 50 metros, com teletransporte, sem CD é muita coisa, vamos com calma Super velocidade a 2.000 km por hora Ou ser invisível Qual? Qual das três? Invisível, mas invisível pra quê, galera? Pra ver as xerecas das minas Porra, aí é foda, galera, aí é foda E aí 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 Controlar mente Aí eu comei todo mundo Cara, controlar mente é um poder muito forte Se souber usar Nada de moleza Este monumento em honrar a minha glória Não vai se construir sozinho Mais rápido Imagina Imagina, tu brota, mano Tu invo- tu invo- tu invoja a cara do- a casa do maluco E aí, parceiro Suave, então, eu sou o dono dessa casa Pode pegar suas coisas e vai embora O cara pega as coisas e vai embora A casa é sua É, tá fora, hoje tá fora Ah, mas eu- esse- esse foi- Mais dezoito Mais dezoito Parou Ah Que bundão, né, parceiro Não falei nada, mas dia Não é senhora Suco de acerola 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 Exatamente, digiba, toddy Contra o Jackson Cala a boca Martoni Muito obrigado pelo saber, irmão Saberão Suco de acerola Suco de acerola Eu já fui coberta LeBlanQAD, cara, LeBlanQAD Se tu não for um fake nos jogos de LeBlanQAD, cara Honrar colega de equipe, honrar colega de equipe Honrar quem, né, que vai tomar no teu cu, né Quero xingar todo mundo, brother Vou botar a Reeve, vou botar esse calmo, pronto Vamos servir a Jarvan, né Pera aí, Jarvan Pro Build Não vou servir a essa porra não, né Começa com o quê? Imagina subir velocidade com o Sharingan Pega o poder do Goku, coma com o Naruto, enfia no cu também Aí você tá se colando, né